Acorde o lápio, a cara e vai trabalhar Pois aqui é obrigatório ter, você tem que ter prazer Eu não te faço mal, apenas te engolir E eu prendi no meu vazio interior E aqui você pode comprar e comprar Aproveite a ganância, está em promoção Eu sou um anjo, bicho papão Carrego em mim a sedução E com milhões de ilusões Corrovo os corações Não te faço mal Mas não acontece do motivo, eu te deixo sem abrigo Eu te derrubo do seu pedestal individual Pois o meu amor tem condições Se pego em castigo Mas não sem sangue comigo Você sempre poderá comprar e comprar A ganância ainda está em promoção Eu sou um anjo, bicho papão Carrego em mim a sedução E com milhões de ilusões Corrovo os corações Eu sou um anjo, bicho papão Carrego em mim a sedução E com milhões de ilusões Corrovo os corações Eu sou um anjo, bicho papão Carrego em mim a sedução E com milhões de ilusões Corrovo os corações 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 Obrigado.